Pelo pessoal, mais um vídeo pra vocês do curso de Gradle e hoje nós vamos aprender a configurar o Spring, um projeto Spring completo com o Gradle, certo? Então vamos lá. Então vamos criar aqui a aula 07, projeto Spring. Vamos criar um projeto Spring Web, que não faz nada, só retorna um Hello World ali mesmo, só pra vocês verem como é que é a configuração. Beleza? Essa aula vai ser legal porque aí vocês vão ver na prática muita coisa do que a gente aprendeu até agora. E vai ser um exemplo um pouco mais prático pro dia-a-dia, uma coisa que você usa mais no dia-a-dia. Então vamos lá. Eu tenho uma pasta aqui da minha aula 07, do projeto Spring Boot Web, não tem nada dentro. Vamos começar configurando o Gradle. Então, GradleInit, GradleVersion, a última versão é a 5.6.3. Você pode pegar a última versão acessando o link gradle.org.releases, até sair uma versão de 1º agora, de 1º de ontem. Então vamos colocar 5.6.4. E o Tip, vamos configurar o Wrapper, né? Então, na verdade, esse GradleVersion é do Wrapper. E aí, o Init tem o Type e eu vou colocar Basic. Vamos ver se é isso mesmo. Então ele vai configurar o Gradle pra mim. Perguntar se eu quero configurar o Engroove em Kotlin. Vou colocar Engroove mesmo. O nome do projeto é esse nome mesmo. Pronto. Tá tudo configurado. Eu tenho aqui o meu vídeo Gradle. O Settings, Gradle. Tudo que é o mínimo pra rodar meu projeto. Então se eu der um GradleVersion de agora. Ele vai baixar o Wrapper e vai começar a rodar meu projeto. Certo? Próximo passo é a gente abrir esse cara na IDE. Vamos só deixar ele terminar de baixar o Wrapper aqui. E vamos abrir ele na IDE. Então ele tá buildando. Certo? Então o projeto tá buildável, mas ainda não tem nada. Então muito bem. Vamos abrir o projeto aqui. Então eu venho aqui. DevProjects, CursoGradle. Aula7. E abro o projeto. Então isso aqui é no... Isso aqui é no IntelliJ, né? Aí você pode fazer a coisa parecida no Eclipse ou no NetBeans. Então muito bem. Aqui a gente tem o nosso build Gradle. Não tem nada dentro. Eu vou apagar isso aqui. Ele já faz o gitignore de tudo que é do Gradle. Eu vou colocar as coisas do IntelliJ também. Então tem o .ide. E tem... Às vezes ele cria o arquivo asterisco. IML. A pasta.gradle já tá lá em cima. Então ok. É isso. Então vamos configurar aqui o que a gente precisa. Basicamente. Quando você vai configurar. Você precisa configurar. Eu gosto de configurar o Source Compability. Mas aí a gente precisa configurar primeiro o plugin do Java. Então id Java. Vamos programar com Java. Esse raiz. Vamos fazer o raiz de tip aqui. E aí com o plugin do Java. Eu coloco o Source. Acho que eu vou ter que atualizar aqui. Vou ter que comentar a linha. Aqui. A gente coloca o Source Compability. Isso aqui é o que? Qual é a versão... Qual é a versão que o meu projeto vai buildar? Qual a versão que vai compilar a classe do meu projeto? Então... Se eu colocar aqui que é 11. Eu vou precisar sempre de uma JDK 11 pelo menos. Para poder compilar e rodar esse projeto. Se eu colocar 8. Eu vou precisar pelo menos da JDK 8. Para compilar e rodar o meu projeto. Certo? Então vamos... A gente já fez isso. Tudo certo. O próximo passo é configurar as dependências. A gente precisa pegar as dependências do Spring Boot. Então sempre que você precisar desse tipo de coisa. Você coloca algo com um nome. Então no caso a gente precisa configurar o Spring Boot. E coloca MVN. Que vai vir esse repositório aqui. Esse site tem todas as dependências. Ou a maioria delas que você precisa. Então a gente quer fazer um projeto Spring Web. A gente copia a dependência. Olha tem Maven, SBT, IVE. Então a gente quer o Gradle. A gente copia. Coloca aqui o Gradle. A dependência do Spring Boot. Para o Gradle. E está o Spring Boot ali. Bom, basicamente. É isso. O projeto está pronto para ser um Spring Boot. Agora eu só preciso configurar as classes mínimas do Spring Boot. Então eu vou acabar explicando um pouco de Spring aqui. Src. Barra main. Barra Java. E vamos criar aqui o nosso. Com. Imagino. Curso Gradle. Ponto main. Então aqui em cima você vai colocar. Vou ter que atualizar. Ah, certo. Está vendo aqui. Se a gente for aqui no terminal. Dá um Gradle Build. Ele vai falar assim. Olha, não consegui. Baixar. Essa dependência. Por quê? Porque a gente não tem repositórios configurados aqui no Gradle. Certo? Então a gente tem que vir aqui debaixo do Plugins. Colocar. Repositories. Que é de onde o Gradle vai baixar as dependências. No caso do Spring. Então geralmente eu coloco o Maven Local. Que é para ele baixar da repositória local. Caso tenha cache. E coloco. Maven Central. Que é para baixar da internet. Aí sim ele vai conseguir buildar. Vamos colocar aqui. Então ele conseguiu baixar. Mas reclamou daquela anotação nossa lá. Que ela está mal configurada. Vamos colocar de novo. Então o projeto está todo buildando. Mas ainda não tem Spring. Então para configurar Spring. Você faz um arroba Spring. Boot Application. Criam Main. Spring Application. Tem uma classe aqui que você tem que chamar. Só que eu não estou achando. Seria Spring Application. Está aqui. Spring Application. Run. A gente coloca o nome da classe. Da nossa classe. Então a gente pega essa referência aqui. E repassa o Arx. E está feito. Então se eu der um play aqui. Vamos dar um play para ver se foi funcionando. Bom. Está funcionando o Spring. Vamos acessar no Browser. No Browser. Então o Spring está funcionando. Então vamos ao terminal. Buildar. Está buildando. Então eu consigo rodar meu Spring de dentro do Intelij. Mas eu ainda não consigo rodar ele. A partir do Gradle. Certo? Então a gente precisa configurar o nosso Gradle agora. Para funcionar. Então eu tenho o Spring aqui mínimo funcionando. Mas eu ainda não consigo usar a parte do Gradle. Bem. Acho que eu já mostrei a parte que precisava do Intelij. Vamos abrir isso aqui em qualquer editor. Para a gente ficar menos dependente do... Da ideia. Então vamos abrir aqui. Então eu tenho o meu main do Spring. E tenho o Gradle funcionando. Mas aí como é que eu faço para rodar esse cara? Para rodar esse cara a partir do Gradle, né? Ainda não dá para fazer isso. Então como é que a gente faz? Tem alguns plugins que ajudam a fazer isso. Já mostrei para vocês. O plugin Application, por exemplo. Tem o próprio plugin do Spring. Mas eu costumo não usar ele. Eu uso esse Application aqui mesmo. Então se você vier aqui... Gradle, Run. Depois de colocar esse Application. Já vai funcionar de cara. Será que vai quebrar alguma coisa? Exatamente. Eu tenho que passar a classe principal, né? No main class specified. Então eu tenho que vir aqui, ó. E setar a propriedade. Main class name. Colocar o caminho na minha classe main do Spring. Então, ponto, main. Vamos de novo no lugar do Run. E olha só. O Spring está subindo. Se eu der um curl aqui. Localhost 8080. Olha só. O negócio retornou. O curl, ele faz chamada HTTP. E esse jq, ele formata o JSON que é retornado. Então o Spring está funcionando. Certo? Então a gente já consegue rodar a parte do terminal. Olha que legal. Vamos fazer um commit disso já. Projeto Spring configurado com Gradle. Agora. Como é que a gente faz para gerar um executável disso, né? Eu quero gerar um executável para alguém poder rodar em qualquer lugar. Então vamos dar um Gradle Build. Ele vai buildando esse projeto. Olha só. Distributions. E aí eu tenho esse zip e esse tar, tá vendo? Então quando você dá um Gradle Build. Por causa do plugin Application. Ele na pasta Distributions vai ter dois arquivinhos. Um ponto tar e um ponto zip. É só você extrair eles. E rodar. Então para ficar mais visível para vocês. Aqui, ó. Build Distributions. Tá vendo aqui, ó. Arquivinho com 15 MB. A gente vai extrair ele. E aqui dentro tem uma pasta Beam. Que é o executável para você rodar. Tanto no Windows quanto no Linux. E aqui todos os jars que o Spring precisa para funcionar. Então agora se a gente der um ls na Build Distributions. Vai ter outra pastinha. Dentro dela vai ter a pasta Beam. E aí é só rodar. E ele vai startar o Spring. Bonitinho. De novo. Vai funcionar o Color. Certo? Agora se a gente quisesse debugar a nossa app, né? Queria deixar um Breakpoint e tal. A gente precisa abrir na IDE mesmo, né? E a gente faz aquilo que a gente fez na aula passada de como debugar. Vocês lembram? Então vou abrir de novo o projeto. Vou abrir o projeto. Vou botar um Breakpoint aqui. Lógico. Se eu rodar por aqui. Já vai o Breakpoint normal, né? Mas se eu quisesse debugar pelo terminal. Então. Para a gente rodar no Gradle e debugar aqui no IntelliJ. A gente roda o Gradle. Que nem a gente estava fazendo o mesmo. Só que agora a gente coloca o Debug. TVM. Então ele vai fazer a mesma coisa. Que eu mostrei na aula anterior. Que é abrir o Debug em uma porta. A gente vem aqui no IntelliJ. Ou no Spring. Quer dizer. No Eclipse. E aí você tem que ver como fazer no Eclipse. Mas no IntelliJ. A gente vem aqui. Cria o Debug remoto, certo? Ponto 5.500 e tal. Clica em Debug. E aí está tudo certo. Como estava sem Breakpoint. Ele subiu. Vamos de novo. Agora ele vai esperar. E aí eu venho aqui. E olha só. Ele para normalmente. Então pessoal. Isso aqui é um projeto. Spring Boot. Configurado com Gradle. A ideia não é ensinar Spring Boot. Mas sim ensinar como configurar um projeto Gradle com Spring Boot. E como vocês podem ver. É bem simples. Tem muito pouca coisa. Não tem muito segredo. Você tem que configurar a classe que vai ser rodada. A dependência do Spring. Basicamente. Se você quiser o Spring só Web. Você configura assim. Se você quiser o Spring. E se você quiser o Spring com. JPA. Spring Starter. Se você quer o Web mais JPA. Starter JPA. E aí ele vai ter dependência do Hibernate. Já. E etc. Então basicamente. É assim que você configura um Spring. Com o Gradle. Eu vou deixar básico mesmo. Desse jeito. E aí. Em próximas aulas. A gente pode aprofundar mais. Beleza. Então obrigado. Até o próximo vídeo. E aí. E aí.